Olá você, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli do canal Família Venditelli e no vídeo de hoje, assim como eu fiz esse vídeo lá no passado, nosso vídeo de número 34 eu abrindo a caixa da guitarra que eu comprei aqui em Portugal, assim que a gente chegou hoje eu vou gravar um vídeo semelhante, mas de uma outra coisa que a gente comprou aqui que no caso é esse violão incrível também da Fender, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais eu particularmente estou ansiosíssimo aqui para poder abrir e ver com vocês como que ele é então desde já, já ativa o 4K para você assistir a gente na mais alta resolução, na mais alta definição de imagem tá bom? Deixa aquele joinha para cima, comenta aqui o que você achou, se você tem um violão desse se você tem um melhor, tem um inferior, o que você achou? Conta aí para a gente, para a gente trocar essa ideia beleza? Então roda a vinheta que eu estou ansiosíssimo querendo abrir beleza? Então roda a vinheta que eu estou ansiosíssimo querendo abrir e ver bom, então agora um pouquinho mais de perto, aqui a caixinha aqui para vocês o que que vem nesse super pack da Fender, né? Aparentemente, pelo que tem aqui na caixa ele vem duas palhetinhas, tá? Ele vem cordas extras, ele vem um case para você poder guardar o violão e também aquele cabo para você colocar aqui no ombro e poder tocar em pé então ele vem essas quatro coisas, além de claro, o violão, né? A caixa parece pequena mas olha o tamanho dela aqui em comparação a minha, ela é enorme então vamos abrir, né? Vamos ao que interessa porque ele é muito bonito. Ah, você também ganha três meses aqui na aplicação da Fender de três meses de lição da Fender tem o Fender Tune para você poder afinar tem bastante coisa e esse modelo aqui dessa guitarra dessa guitarra não, desse violão que eu comprei é o FA-115 guitarra acústica, né? Violão acústico tá bom? E é o modelo FA-115 PK porque é o pack, né? Vem todas essas outras coisas aí no meio vamos abrir, né? Cadê minha tesoura? Tesourinha minha, 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 minha? Aqui certo, já foi um lado pronto, já foi o outro e agora, hein, galerinha? vamos lá ele já vem na caixa, olha só caixa não, no case olha que interessante que ele é já vem aqui no case da própria Fender bem bonito, né? e já tem um negócio aqui em cima que eu quero saber o que é algo solto é isso aqui que tá solto então provavelmente é o manual e algumas outras coisas ah, boa aqui tá o kit de corda extra né? que a caixa desse que vinha isso aqui é pra regular o braço do violão quando ele estiver empenadinho se empenar quando empenar ah, legal aqui tá a alça essa alça aqui tá até lacrada ainda, ó é aquela alça pra tocar em pé então você coloca ali passa aqui e toca em pé beleza? por último não menos importante as palhetinhas Fender vem duas duas pretinhas e o manual manual de instruções aqui ah explicando as partes do do violão como encaixar pra trocar as cordas e mais um monte de outras coisas bem completinho aí o manual bastante coisa Fender, né? quando você compra Fender você já compra qualidade então você já nem eu no meu caso nem me preocupo muito eu já tive essa essa guitarra aí que vocês estão vendo no vídeo vídeo número 34 corre lá e assiste na íntegra a guitarra é incrível incrível som maravilhoso os componentes são ótimos olha como ela é bonita toda vermelhinha ali então é isso agora vamos abrir o case, né? vou tirar o violão aqui de dentro da caixa não tem mais nada na caixa isso aqui agora eu vou colocar no contentor de papelão e vamos lá o que interessa vamos ver o violão bom ainda não vamos ver o violão porque ele está encapado vamos tirar com cuidado boa saiu ó todo fechadinho gente que legal que capricho, né? que capricho aqui é aquela parte da aula grátis, né? dos meses gratuitos engraçado que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa lá no vídeo tirando essa parte dos meses gratuitos quando eu comprei a guitarra eu também ganhei meses gratuitos e aqui eu também ganhei ó, tem os códigos aqui que eu estou tampando e um monte de mais detalhes dentro lá do aplicativo deles dentro do site deles e ó ó, já tem o nome Fender aqui ó, olha que bonito top demais, né? ó tem mais coisa embalada esse violão veio bem protegido mesmo veio bem protegido tem durex aqui vou ter que cortar ah, aqui em Portugal não se fala isso tá? aqui em Portugal é outra coisa durex então quando você estiver por aqui você sempre fala fita cola e pro pessoal de Portugal que tá assistindo a gente durex é fita cola lá no Brasil então vamos cortar aqui com cuidado pra não estourar nenhuma corda, né? tem medo de estourar a cordinha mas com cuidado sai pronto aqui em cima ah, tem outro aqui embaixo pronto foi foi tudo agora é só tirar e ser feliz aí ó olha que boniteza que é isso aqui gente muito bacana esse violão, né? claramente desafinado tá ali na caixa desde a época que saiu da fábrica é isso ó atrás também tem bem bonito bem espelhado ele, né? top demais aqui dentro a gente consegue ver número de série o nome da Fender o modelo, né? FA-115 o número de série e aonde que ele é fabricado apesar de ser da Fender tá aqui Made in China então assim como a guitarra que vocês estão vendo ali no vídeo esse violão esse violão aqui também veio lá da China hoje em dia eu acho que absolutamente tudo é da China né? não tem muito pra onde pra onde fugir e ele é bem bacana ó ele tipo não é um violão pequeno é um violão grande, né? o braço parece ser confortável até que tá mais ou menos afinado é, tá mais ou menos afinado não tá 100% afinado eu vou afinar ele agora pra poder mostrar pra vocês com maiores detalhes e além do violão pessoal eu aproveitei que tava lá na Finac e peguei isso aqui ó isso aqui é importante pra gente que toca violão que toca guitarra porque é um capo tá? o que que é um capo? é uma pestaneira você encaixa aqui no braço do violão tá? você encaixa aqui por exemplo nessa segunda casa e em vez do som sair nessa ele sai nessa então você consegue ter uns sons mais agudos a diferença com capo e sem capo bem mais grave sem capo né? então é basicamente pra isso que serve o capo traste pra você ouvir aí o som um pouquinho mais agudo e esse capo ele tava na promoção lá que ele já vinha com afinador se vocês verem aqui ó o capo tava aqui né? e aqui tem um afinadorzinho então esse afinador eu encaixo aqui no violão no braço dele encaixo em algum lugar provavelmente vou encaixar ali onde tá o nome fender e ouvir se tá afinadinho ou não tem que colocar aqui a bateriazinha depois eu descubro como que coloca ele tem um visorzinho bonitinho e aí eu toco vejo se tá afinado ou não vou afinando bem interessante ele é bem pequenininho não ocupa espaço quase algum e isso com certeza é algo útil pra gente que tá aqui no dia a dia nas rodas de viola pra lá e pra cá valores que eu sei que vocês estão curiosíssimos esse violão tá? ele custou 119,99 tá? 119 euros e 99 a gente pode até ver aqui na capa ó 119,99 tá aqui o nome da loja onde eu comprei não vou falar o nome mas vocês conseguiram ver e aí esse capo traste com esse afinador esse capo com esse afinador eu também comprei na finac lá no mesmo lugar ah falei que não ia falar o nome acabei de falar ó ah menino comprei no mesmo lugar que eu comprei o violão tá bom? e custou 9,99 ele tava 20 euros e tava numa promoção e eu acabei pagando 9,99 então o violão 119,99 e o capo com afinador 9,99 já veio com case como vocês viram já veio com palhetinhas já veio com alça pra tocar em pé tudo completíssimo 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 só comprar fazer suas aulas comprar e ser feliz sair tocando por aí que é bem da hora esse violão é bem legal mesmo combinado? então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do mostrando aí o o o o novo integrante da família Vigitelli o violão aí que eu adquiri tá bom? não esquece de deixar aquele joinha se você ainda não é inscrita se você ainda não é inscrito se inscrever aqui no nosso canal ativa o sininho pra você sempre ficar por dentro de todas as novidades todos os vídeos que a gente posta tá bom? sempre manda um comentário zito aí pra gente saber o que você achou o que você achou se você ficou com dúvidas se você já comprou mais caro ou comprou mais barato ou quanto custa aí no seu país se você tá vendo em algum outro país que não seja Portugal Brasil algum outro conta aí se você tem ideia de preço se esse violão é realmente bom eu comprei mas não é pra fim profissional é pra fim de ter um amigo aqui em casa vamos fazer um som vamos fazer uma barulhinha como encontrar minha irmã meu cunhado a gente gosta sempre de fazer um som é mais pra esse objetivo mesmo não é nada profissional então por isso que eu não fui tão criterioso beleza? então pessoal até o próximo vídeo tchau tchau tchau